E o João? Como estão as coisas entre vocês? Chegou um invejoso pra estragar o clima. O João não é de mentir. Agora é. Acho que agora não vai ter nem namoro. Tu desconfiou de mim. De mim, mulher. Muito menos amizade. Você sabe como eu acho importante perdoar. Não quero mais falar. Sábado, na sua novela das oito e meia. Poliana Moça.